Johnny Jostar é basicamente o Jonathan Jostar de outro universo, então provavelmente eles devem possuir coisas em comum. Fala galera, beleza? Aqui quem fala o Tony, sejam bem-vindos a mais um vídeo bom. E no vídeo de hoje eu irei falar sobre algumas semelhanças de Johnny Jostar, então sem mais enrolação, deixe o seu like e bora pro vídeozão. Como todos sabemos, o Jonathan Jostar pertence ao universo inicial de Jojo, o Phantom Blood, que se iniciou todas as outras partes. Nisso, após o reset feito por Enrico Pucci com seu Made in Heaven, em Stony Olsen, a parte 6, foi criado um novo universo e a história meio que se reiniciou. Onde se inicia com a Steel Ball Run, que se você desejar saber o que é realmente esse acontecimento, que marcou vários eventos no universo de Jojo, acesse o card aqui em cima que tem um vídeo bastante interessante que eu falei sobre isso. Mas o Jonathan, diferente do Johnny, é um homem bom e justo. Muitos o chamam de o famoso homem santo. Sendo que até no leito de sua morte, ele se manteve firme e perdoou o Dio, e morrendo abraçado com ele na explosão do navio que estava com Erina em sua lua de mel. Nesse caso, já podemos observar que as suas personalidades ideais e éticas não são muito parecidos, já que o Johnny não é tão santo quanto o Jonathan. Mas algo que podemos levar em conta entre esses dois personagens que seriam iguais, é que os dois seriam meio que amantes dos animais. O Jonathan tem um animal de estimação que se chama Danny, que é o cachorro da família Joestar, e o Johnny tem curiosamente um ratinho de estimação que também se chama Danny. E por mais que esses animais sejam totalmente diferentes, os dois guardam um sentimento muito grande pelos seus bichinhos de estimação. Os dois sendo Joestas, eles possuem a estrela que é algo que marca essa linhagem sanguínea. Mas o mais curioso é que mesmo após o reset, isso ainda continuou. Os pertencentes a essa família continuam com essa estrela em seus ombros. A Dark Determination sem dúvida é algo que chama muita atenção em Chibarron, e querendo ou não, o Jonathan meio que possui algo parecido com isso. Pra quem não sabe, eu já fiz um vídeo explicando sobre isso aqui no canal, mais detalhadamente. Mas falando brevemente sobre o que é a Dark Determination, é basicamente uma fúria que sobe numa pessoa, que ela fica muito mais poderosa do que o comum. E querendo ou não, o Jonathan passou por isso em vários momentos. Quanto mais determinado ele estava a ganhar uma luta, mais forte ele ficava. E se você for levar isso em consideração, tanto o Johnny quanto o Jonathan, meio que tiveram esse momento despertando esse poder, a Dark Determination. Onde os dois estavam muito determinados a derrotarem os seus inimigos. E por mais bizarro que seja, todos os dois são inimigos mortais de um brando. Sendo o de Phantom Blood o Dio, e o de Chibarron o Diego. As versões alternativas de si mesmo, é uma coisa que os mantém em comum. Por mais que o destino dos quatro tenham sido totalmente diferentes, é como se mesmo com o universo resetando, esses quatro personagens estivessem interligados. Nunca conseguindo sair dos seus destinos de lutarem entre si, a vida que o Johnny e o Jonathan levou são completamente diferentes. Jonathan cresceu sendo um garoto rico com seus ideais de cavaleiro, enquanto o Johnny cresceu um pouco mais rebelde, ficando até paralítico por causa dessa sua rebeldia. Mas uma coisa que os dois levam muito em comum, é o seu senso de justiça. Se eles acham que algo ali está errado, eles lutam até o fim, para fazer com que o lado da justiça vença. Mas no entanto é isso galera, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Vocês acham que existe mais alguma semelhança entre Johnny e Jonathan? Comenta aí embaixo. Se possível acessa a loja do canal e não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like mesmo demais. Muito obrigado por tudo, valeu, falou e até o próximo vídeo. Tchau!